Com a presença de empresários, expositores e servidores municipais, a Feira da Indústria, Comércio e Agropecuária de Mangueirinha, a Expomang, foi oficialmente lançada nesta noite de terça-feira. Vice-prefeito e presidente da Comissão Central Organizadora do evento, comenta da boa expectativa para a edição deste ano. A expectativa é muito grande e muito alegre da receptividade da população que veio para o lançamento e como você falou, desde 2003 são 20 anos de Expomang, uma edição ficou sem fazer por causa da questão da pandemia, mas essa edição de 2023 vem com força total para agradar toda a população e fazer bons negócios. A feira é realizada a cada dois anos. Este ano, a Prefeitura Municipal, em parceria com a Sociedade Rural, realizará a edição que acontece em novembro. Neste ano, a novidade e o foco será voltado para a tecnologia. Queremos trazer tecnologia para que a juventude goste do que veja e siga nesse caminho da inovação e da tecnologia. Estamos nos organizando para uma feira ímpar e diferenciada, porque ficamos nesse período de pandemia sem poder realizar nenhum tipo de evento e agora estamos novamente voltando a dar oportunidade para a população desfrutar de momentos de lazer. Além do lançamento da feira, a noite também marcou o início da venda de estandes e a alta procura por espaços de exposição surpreendeu. Muitas empresas de outras regiões que estão vindo para cá, até de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até da capital, estamos em empresa hoje aqui para adquirir seus produtos agro também. Todas as grandes da agropecuária estão no município. Nós temos também o gado leiteiro, nós temos o gado, então vai ser muito importante, uma feira muito grande. Além da indústria e comércio, a feira também mostra a força do agronegócio do município. Mangueirinha é um município muito fulgante no agro. Temos aí hoje os maiores produtores de grãos, soja, várias vezes fomos campeões na produção de soja. E também hoje na parte pecuária não perdemos para ninguém. Temos agropecuária muito forte no município, tiveram há poucos dias um leilão que foi de expressão do oeste do Paraná, genéticas muito boas. E assim, como secretário de agricultura hoje, fazemos parte da administração municipal com o foco na agricultura familiar, certo? Temos um programa de inseminação artificial, o PIA, Programa de Inseminação Artificial. E hoje o nosso município consta com um sêmen sexado para a agricultura familiar. A sociedade rural é parceira na realização da feira. Mangueirinha sempre foi referência na pecuária e a sociedade rural sempre teve um papel importante. E a gente tem grandes expectativas, apesar de estar meio em cima da hora, vamos dizer assim, um lançamento muito próximo ao evento. A gente prevê um sucesso como tanto foi das outras vezes passadas e vamos tentar fazer o máximo para que seja um sucesso a feira. As atrações artísticas também foram anunciadas nesta noite. Os shows nacionais serão gratuitos a todos os participantes e acontecerão numa estrutura de arena preparada para a feira. Dia 16 de novembro, show com Marcos, Paulo e Marcelo. No dia 17, Luan Pereira. E no dia 18, show combo com Bruno e Barreto, Pedro, Paulo e Alex e Loubé.